Aí a cobrança, batida e o gol! Aí já autorizado, vem o barbudo, correu, bateu! Vai o Wellington para a cobrança, autorizado, correu, bateu! Aí já autorizado, vem a cobrança, que é outra batida para a defesa do Jonas, no rebote, o gol! Autorizado, correu, Adriano, bateu e o gol! Aí o Patatá volta a jogada aqui com o André, ele faz a batida, bola por baixo e o gol! Tá com o lar o goleiro Jason, ela sobra, no Oswaldo, mais uma vez, olha o gol! Chegou o André, leva melhor o Carlinhos, tocou e o gol! Olha a cobrança, finalizado! Autorizado, correu o Messias, bateu e o gol! Vem o Oswaldo para a cobrança da falta, autorizado, bateu o Oswaldo e o gol! Tchau! 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 Tchau!